Seja bem-vindo ao mundo marcial, o treinamento em artes marciais é conhecido por seus benefícios físicos, mas um de seus efeitos mais transformadores está no domínio da autoconfiança. Do dojo à vida cotidiana, as artes marciais têm o poder de elevar a autoestima, melhorar o bem-estar mental e moldar uma autoimagem mais positiva. Neste vídeo, vamos explorar a profunda conexão entre artes marciais e autoconfiança. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Construindo o autoestima através da maestria Uma das formas mais diretas de artes marciais aumenta a autoconfiança através do domínio de técnicas e habilidades. À medida que os praticantes progridem através de fileiras de técnicas e aprimoram suas habilidades, eles ganham um profundo senso de realização. Esse senso de realização é um fator fundamental da autoestima. Quando os indivíduos se veem progredindo, dominando movimentos complexos e alcançando níveis mais altos, eles desenvolvem uma crença em sua capacidade de superar desafios. Essa confiança recém-descoberta se estende além do dojo e permeia todos os aspectos da vida. Os artistas marciais aprendem que, com dedicação e esforço, podem conquistar qualquer obstáculo. Enfrentando medos e desafios O treinamento em artes marciais não é isento de desafios e medos. Exige que os praticantes saiam de suas zonas de conforto e enfrentem barreiras físicas e mentais. Seja lutando com um oponente formidável ou dominando uma técnica difícil, os artistas marciais aprendem a enfrentar seus medos de frente. Essa capacidade de enfrentar e conquistar medos no ambiente controlado do dojo se traduz em maior autoconfiança fora do treinamento. Os indivíduos tornam-se mais resilientes diante dos desafios da vida. Eles são menos propensos a fugir de situações difíceis e mais inclinados a enfrentá-los com determinação e autoconfiança. Aptidão física e confiança corporal O treinamento de artes marciais melhora significativamente a aptidão física, o que, por sua vez, aumenta a confiança do corpo. A prática regular ajuda os indivíduos a perder peso, ganhar músculo e melhorar a saúde física geral. À medida que testemunham seus corpos se transformarem e se tornarem mais capazes, a autoestima recebe um impulso considerável. Além disso, as artes marciais abraçam corpos de todas as formas e tamanhos. Os praticantes aprendem rapidamente que a força e habilidade são mais importantes do que a aparência. Essa atmosfera inclusiva promove uma imagem corporal positiva e reforça a ideia de que todos são capazes de alcançar a grandeza, independentemente de seus atributos físicos. Resiliência emocional e autocrença As artes marciais instilam resiliência emocional, ensinando os profissionais a lidar com contratempos e fracassos. No dojo, os indivíduos experimentam perdas, contratempos e momentos de insegurança. No entanto, os artistas marciais aprendem a se recuperar das derrotas com maior determinação. Essa resiliência se estende além do tatame de treinamento. Artistas marciais desenvolvem uma forte crença em sua capacidade de lidar com desafios e contratempos. Eles carregam o conhecimento de que podem perseverar através da diversidade, e essa crença se torna uma pedra angular de sua autoconfiança. Autoimagem positiva e empoderamento Talvez um dos impactos mais profundos das artes marciais na autoconfiança seja o cultivo de uma autoimagem positiva e um senso de empoderamento. À medida que os indivíduos progridem em seu treinamento, eles passam a se ver como fortes, capazes e resilientes. Eles se carregam com confiança, o que é evidente em sua postura, comportamento e interações com os outros. Esse empoderamento transcende a destreza física e influencia como os artistas marciais abordam a vida. Eles se tornam mais assertivos na definição e na busca de seus objetivos. Eles não têm medo de expressar suas opiniões e defender a si mesmos e aos outros. As artes marciais capacitam os indivíduos a navegar na vida com um senso de autoconfiança que é admirável e transformador. As artes marciais não são apenas uma disciplina física, é um caminho para a autoconfiança e o bem-estar mental. Através do domínio de habilidades, a capacidade de enfrentar medos e desafios, melhor aptidão física, resiliência emocional e empoderamento, os artistas marciais emergem de seu treinamento com um profundo senso de autoconfiança. Essa autoconfiança se estende a todas as facetas de suas vidas, levando a melhores relacionamentos, maior sucesso na carreira e uma autoimagem mais positiva. Do dojo à vida cotidiana, as artes marciais são um poderoso catalisador para o crescimento pessoal e autoconfiança. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.